Música Sejam bem-vindos amigos O grande concurso vai começar Alguém entre nós tem a dona da voz Que o príncipe quer encontrar Essas princesas possuem as mais belas vozes do mundo todo Nesta noite, uma de vocês vai levar a coroa pra casa Que vença a melhor! Eu sei tanto com projetos Dá pra ver o vilado ou dançar Podem notar que eu sou Sem dúvida Melhor Não, não é a voz dela Vou saber assim que eu vi Minha extensão É bem maior Eu quero ver quem alcança esse dor Podem notar que eu sou Sem dúvida Melhor Melhor Eu sou Eu sou Líri Com Colapur Pane Vida Vou É uma Coxa Só o passo de pé E cabul Vou cantar Pra Colapur É É É É É É É É É Certamente uma...